Aquele jeito Eu tenho um marco de campeão Eu tenho um marco Eu tenho um papel Ai porra, é o trem bala, o terrível, vive a coisa Aqui é o trem louco, gestão inteligente No morro do Chapadão, Bin Laden que tá de frente Tem a R, tem a K, meia dois iglocada Conhecidos na zona norte como... E aí do bom, essa visão da avenida de ponta a ponta Com sorriso o Ronaldo vai passar, viado Tudo mundo dourado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada os radins tão avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranha da 25 e da Vila São Luís Elas faz faculdade, também faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo é de correr perigo E aí do senhor Ronaldo, bagulho é o sucessário Pode vir da onde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do village, vem de São João Vem lá de Mesquita, só pra ficar com os irmãos Ela vem lá de Bambu, Realengo e Magalhães Baix Tropa do Chapadão, tá com piranha pra caralho